Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, família! Ai, que saudade que eu tava de gravar! Só trabalho, né? Cara, como é bom gravar vídeo! Eu amo o YouTube, eu amo vocês! Não aguento mais trabalhar. É? Eu quero que dê as contas desse emprego. Com o emprego que não tem nem salário. Né? O que eu fiz? Ontem eu terminei isso aqui com a minha cara, né? Ficou uma bosta, ó, uma merda. É, na câmera tá bonito, pelo menos. Não, ficou uma merda, mas é porque a parede tá uma merda, né? Aham. Culpa do pedreiro. Novas. Então, fazia tempo que eu ia falar. Fazia tempo, né? Porque não gravava. Agora eu tô desse lado aqui, fazendo... Reconcertando outra merda. Hoje eu vou tentar a família terminar todo o corredor. Pra amanhã o café lhe dar na lixação. Mas eu não agarante. Não agarante. Até o horário do café eu tava me garantindo que eu ia terminar tudo. Verdade. Mas tá batendo uma canseira. Porque desde que eu cheguei eu não tô dormindo direito. É. Porque todo mundo deita pra dormir e eu ainda fico mais duas, três horas editando meus vídeos. E ontem saiu daqui uma hora da manhã. E eu acordo junto com todo mundo. E ontem eu fiquei até uma hora da manhã, mas o café já tinha umas duas horas antes de mim, já tinha terminado o serviço dele. Tava ali só me dando um apoio moral. Sim, verdade. E a galera já umas quatro horas antes de mim já tava tudo no fogo fazendo a uê. Sim. E eu ainda ali ó. É. E aí acordei com todo mundo, eu não acordo tarde. Verdade. Eu tô que tá menos dormindo de todos, eu sei que tá menos dormindo. Ah, é verdade. O cansaço tá começando a bater, gente. De verdade. Tá desligando. O corpinho tá aguentando. Daqui a pouco eu vou dar uma regala. O cafezinho tá passando já a tinta aqui. Tá aqui. Bonita. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, se olhar bem perto assim. Não tá bom. É a primeira mão, né? Né? Tem que fazer a segunda. O inimigo tá tentando consertar meu cagatório. É, por quê? Porque eu tô querendo vir cagar aqui, mas não tá dando liga. Por enquanto só o inimigo que tá cagando. Fazendo cagada. É. Não, mas veio só pra isso, né? Nós viemos só pra isso. Nós tá dois meses vindo pra cá só pra resolver a cagada dos outros. O inimigo que trabalha, trabalha, tá mandando, é bebendo? Ô, mas sabe o que? Novos, de cinco foi assim. Foi, mesmo. Por isso que ele só piora pra ele. Depois eu conserto a cagada. Ele tenta consertar a cagada dos outros e depois eu conserto a cagada que ele que tentou consertar a cagada dos outros, entendeu? Ah, que resultado aí? Que resultado aí? Ô, inimigo. A gente vai ter que jogar aquelas bombas de anti-inseto aqui, né? Tem. Porque é muito bicho, né? Muito bicho, abrida. Tem que usar aí. E jogar as bombinhas, sabe aquelas bombinhas que viram a fumar as grentas até pro teto. É, tipo como se ele sinaliza a porta, só que é pra bicho. Porque é muito bicho e tem que não ter noção da quantidade de bicho. Ah, que tem que já fechar a porta. Deixa ele fechar dele, café. Eu não vou mostrar o resto. Não interessa mais. Gente, eu conheço. Chega, vamos pro outro. O melhor vai ser da limpeza. A limpeza vai ser crua, gente. Nossa, é verdade. Eu tirei um pouquinho ali, mas... É, tu só fez de conta que tu... Não, olha ali. Eu tirei tudo aquilo ali já, ó. Quatro quadrados. Olha, adorei. Eu tento manter limpo, trabalhar limpo. Só que o problema é que as pessoas ficam entrando e saindo. E daí pisa na lona onde eu tô caindo massa. E não presta atenção e daí sai assim, ó. É verdade. Parece isso aqui, ó. É por na massa do lado. Quem que vai limpar depois? Eu, né? Ou tu, né? Ó, aqui na forma de terminar, ó. Tem que comprar, já falei, pô, coisa lá. Coisa do esmigo, né? E o esmigo não tá querendo fazer o teto? Não, ele tá querendo fazer nada. Mas aí, não tem que querer. Tem que fazer o teto, pô. Não vai ficar feio, olé. Não dá pra passar tinta, ele vai ficar medonho. Ali, ó, eles tentaram fazer, mas desistiram, porque são tudo... Verdade. É, só enrolam. Agora eu vou pegar minha moto, né? Eu tô sem as luzinhas. Traz aí. Tá sem as luzes? Tá sem as luzes. Meu marido deixou engatada, eu acredito, ó. Falei. Novas. Ele não vai botar no meu, pô, cara. Ele não sabe. Eu tenho problema, pô. É que ele chega, desliga e sai. É? É um teto que ele vai me matar. Poxa, olha que tá no neudo, você foi voando, pão. Ó, eu parei de brigar com ele. Agora eu vou deixar ele andar na minha moto. É? Mas ele tá ruim mesmo. Mas também, na hora que ele estragar a minha... Ó, o pezinho. É. Eu vi o pezinho, o peço. Aham, sim. Por que eu olhou, então? Família, o vídeo de hoje é modificação na Minimato mais uma vez. Família, comprei um bagulho aqui muito louco. Olha a tesoura. Vocês conhecem isso aqui? Não. Isso aqui é aquelas pulseiras de festa. Sabe aquelas pulseiras que virem no escuro? Sim. Não vem aqui zoiar o meu amor de minhas coisaradas. Vou ter que pegar o plástico aqui também. Sai tudo de inveja. Sai tudo de inveja. No nome de Jesus. Que isso, Jesus? No nome de Jesus. Já queriam luz neles, né? Não. Já queriam luz. Olha a reação deles ontem, galera. Olha aí o vídeo da reação deles, né? Cai. Aham. Tipo a filha da porta. Como é que ela faz isso? Ai, ai, ai. Raja dente. É só que eu venho, ó, o aparelho hoje. Nossa, o leite se quer, certo? Que isso? Não é pra ser colorido? Ó. Ó. Bem da cor que eu queria, Café. Nossa. Viu, laranja. Apaga do lado pra nós ver se vai brilhar. Vai, apaga lá. Carma, Maria. Nem, nem precisa, ó. Sério? Já acendeu? É só bater com ela cem, ó. É só bater com ela cem. Tem que bater bem, né? Caraca, que irado. Não, pode acender lá, Café. Senão vai ficar ruim pro vídeo. Agora nós mostra o efeito. Só queria demonstrar o... Família, aí o que eu vou fazer na minha mão? O que? Eu vou... Ela vem com esses negocinhos aqui que é pra emendar, ó. Aí você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Tem que fazer a pulseira. Você faz a pulseira ou você faz outra coisa. Eu vou usar os laranjas pra minha moto. Só que tem que bater a laranja. Só que ela não dura muito tempo. É só... Ó, tô uns dois, três dias. Não, ela não dura muito tempo esse negócio. É só pra... É tipo pra uma festa. Uma festa. Aí vai ficar diferenciada por três dias. Vai ficar diferenciada. Só que eu não vou fazer só na minha moto. Vou fazer na minha moto e vou fazer na moto dos meninos. Pra eles não ficarem com inveja. Show toda inveja. Tô toda inveja. Vou fazer só uns detalhes, na verdade. Não dá pra fazer o contorno dela todo, porque... Diz que vem sem aqui, mas será que vem, né? Não. E conforme tu vai quebrando, ela vai acendendo. O que que ela tem dentro, será? Um líquido? E se estourar esse líquido? Daí que se suja tudo. Que da hora! Deve ficar tudo coisado de coisa. Fica tudo coisado. Ah... Compreendeu? Compreendeu. Aí nós vamos botar assim, deixar na minha... Aqui, eu queria pôr assim, ó. Mas tipo... Não sei se vai ficar bom. Não. Eu achei que vai ficar legal. Eu achei que sabe o que você ia fazer? O quê? Botar na roda. Na roda também, amor. Na roda também vai? Aqui, ó. Entendeu? Nossa, que irado. Então, vou começar a modificação. Quando ela estiver pronta, eu mostro pra vocês. E aí eu vou tentar pegar a moto dos meninos e tentar fazer alguma coisa na deles. Pesaná, eu vou botar minha ideia. Pesaná, eu vou botar minha ideia. Some name right Pesaná, eu vou botar minha ideia. Eu sei... Nossa, vocês estão chatos, não é não é que vocês vêm agora? É o que você tá fazendo. Eu tô modificando a minha moto mais uma vez. Cadê a baianagem? Não é baianagem? Que baianagem, ó. Tá da hora. Só tinha fazendo de vocês, mas eu tô com preguiça porque a Ju tá muito suja e vai ter que lavar. Quer olhar? Sai, Pedro, da minha moto. Então vai, fique lá no cantinho lá com eu. Fique em fileirinho lá que eu vou mostrar. De novo. De novo. Eu apresento a vocês a moto mais insana do YouTube. Não, mas fique lá, pô. Tira essa coisa velha aqui. Tira essa coisa velha aqui. Qual a chance de sair a velha aqui no meio do meu caminho? Tranquilo aí. Vocês vão presenciar agora um desfile, caralho. Ou, fica lá que você não vai fazer a minha passagem. Não fui eu que quebrei, cara. Caiu o caminho. Caiu o caminho. Dá pra prestar atenção? Vocês estão discutindo no vídeo, que não tem nada a ver com isso. Ou, fica em fileirado lá, caramba. Na parede. Todo mundo olhou na parede. Meu Deus. Vai, vai, vai. Enquadra. Pode virar pra cá, não tem um pericosta. Pode virar. Apresenta a vocês agora, mata mais gente pra navio aqui. Ah, eu tenho que apagar a liça. Calma, né? Calma, né? Calma, pô. Você tem que passar aí, cara. Tô vendo filha dele. Tira, né? Eu tenho que passar aí, cara. Calma. Calma. Calma a boca, invejoso. Tá pegando de café. Tá, mas... Não, não pode iluminar ela. Dá pra ver? Lame d'água. Não pode iluminar ela. Desliga. Caramba, fora da água, mano. E aí, pô? Pode iluminar. Pode iluminar. Pera aí, vem. É, deixa iluminar. Pô, depois deixa eu dar uma moto aqui, ó. Não. Nossa, ali isso. Vai. E liga a luz lá na frente que você vê eu passando. Nossa, os filhos precisam do meu. Nossa, ficou muito ar, né? Ô, ali isso. Olha aqui no vídeo. Olha no vídeo. Meu, que insano. Falei que não é a moto mais insana do YouTube? Você me empresta pra fazer uma trilha? Ah, você vai perder tudo. Não, pode ser que faz. Mas daí, não. Daí eu tenho que colar melhor. Porque eu fiz improvisado. Nossa, eu quero muito fazer uma trilha com essa moto lá. Mas eu preciso... Eu deixo, mas primeiro eu tenho que colar direitinho. Liga a luz. Eu vou passar lá na frente da casa. Vai lá. Olha lá, que insano. Tá vendo, Fé? Aham. Tá. O que é a lava desse que tem? Ah, vai lá na frente, Fé. Opa. Boa. Boa, Goriota. Liga a luz. Liga a luz. Tem luz, agora eu volto. Não, tá aqui a luz. Ah, tá caindo, tá caindo. Tá caindo, LED. Ah, tá caindo. Pô, tá caindo. É que eu botei improvisado. Falei. Liga a luz. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí que o mecânico tá chegando. É, se colocar... Eu improvisei pra ver se ia dar certo. Se desse certo, eu vou botar bem certinho. Ah, não, não. Eu me deu que o esmigo bateu a bed nele, que ele tava sentado no elevador lá. Sério? Foi. Bateu um. Bateu a água, o esmigo. Bateu o pedreiro. Tá feio na foto. Foi, amor? Ah, não. Pera aí. Calma. Ah, tá saindo também, hein. Ah. Acho que ele brigou com o namorado. Família, isso daqui é erro de percurso, entendeu? Isso aqui foi só um teste. Se pegou na câmera, foi só. É ao vivo, é. Pegou na câmera. Se fez só um teste, depois eu vou fazer certinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Você tá me apertando. Vai. Você vim aqui lá, você... Tá. Vai lá na casa. Vamos lá. Pera aí. Pera aí, vamos lá, vamos lá. Pera aí, pera aí. Ah, cara, ficou muito insana. Não, eu vou colar bem certinho pra não cair mais. Vou colocar de jeito que não vai cair mais. Olha isso. Nossa, ficou muito da hora. Olha o bordo dele lá. Ah, faz o meu. Ficou muito insana, amor do céu. Cara, quanto mais fitinha dessa daí, menos você consegue ver a moto. Tá aparecendo na câmera? Tá, meu Deus, amor. Tá insano, mano, no vídeo. Tá muito top. Tá, na câmera tá muito massa. Tá muito massa. Vai mais pra cima lá, mais escuro lá. Pô, parece um aro 10 dessa moto. Vou fazer uma roupa. Olha isso. Olha a minha escuridão aqui. Meu. Que moto irada. Da hora, né? Vocês estão me vendo? Não, você não. Agora sim. Agora tem os negocinhos sim. Cara, tem que fazer uma balada. Fazer uma roupa com isso aí, pra dançar. Lá no forno, tá ligado? Vou fazer aí uma roupa. Dá pra ver eu aí? Dá. Dá. Faz manobra, faz manobra. Faz manobras. Joga pra cima. Lá perto da moto, lá perto da moto. Caraca, que da hora. É esse negocinho muito legal. Muito irado. Estouro, 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 pessoal. Estouro. Traz minha moto, amor. Difícil achar ela. Já era. É difícil achar ela. É difícil achar ela. A gente ainda fez um colar, ó. Já não fez um colar. Agora não perde mais. Sabe o que eu vou fazer com aqueles óculos? Eu vou fazer uma roupa. Vou prender em mim, assim, ó. Nossa, legal. Pra poder fazer. Nossa, verdade. Do escuro. Não, é aqueles nobozinhos, né? Aqueles corpinhos sequinhos. Verdade. Corpinho e palitinho. Pessoal ainda e palitinho. Falei. Oi. Sai daí, Eduardo. Sai daí, Eduardo. Você é invejoso. Eu fiz a minha também. Ó, viu? A inveja bateu. Ih, Jânia, tu não fez. Eu faço, mas tem que lavar ela. E tem que comprar os negocinhos. É baratinho. Não tem que eu faço, hein? Mãe, aqui tem. Apaguei só nessa fila. Então... Jânia, me dá uma, então. Já tá com o João, tá lá. Já tá com o João, tá lá. Vou fazer uma roupa pra mim dançar na palácia. Vai fazer aquela roupa do... Sim, é só fazer assim, ó. Negócio assim, as pernas assim. Pô, já está com a roupa. Vai cair tudo, amor. Tem que deixar... Ó, amanhã eu vou colocar... É um bagarzinho? Tá no meio do pino? Amanhã eu vou colocar bem certinho. Da vez mais você tá perdendo o muito. Pô, eu não posso nem fazer stores. Você vai fazer stores. Tem cada ideia boa, né? Que eu não tenho mais. Ó, da luzinha ali. Para, amor, que você já tá se aposentando. Eu tô no começo da perda. Já tá na idade de se aposentar, amor. Agora a mamãe a gente vai... Deixa pro novato. Eu amo isso dele. É que, amor, sabe por que eu tenho umas ideias que você não tem? Porque eu sou professora. Eu me lembro de coisas e utensílios que eu usava com meus alunos de escola. Pra poder fazer isso aqui. Ah, eu queria, ó. Eu fazia essas roupinhas com os utensílios aqui, ó. Ó, deixa eu ver. Daqui o dia ela troca por fitim de LED. Daí fica insano. Só pra barra. É isso aí, meu irmão. Espero que vocês tenham gostado da minha moto insana. A moto insana, a gata mais insana do YouTube. É a minha. Vou pegar lá nos stores. Vai pegar lá nos stores. Agora vamos fazer os stores. Ó, me dá de pau.